Opa! Opa! Tá quebrado? Pisa no freio! Opa! Fica! Pisa no freio Opa! Ele pisou no freio Ó, cara, passei no trem! Ele pisou no trem! Pula na carne e frente! Pula na carne e frente! O maracaba e frente! Esse carro tomou o seu... Pula na carne e frente! É só o privé! O maracaba e frente! Pula na carne e frente! Pula no trem! Pula na carne e frente! Pula na carne e frente! Vamos dar um trem! Vamos dar um trem! Vamos dar um trem! Ai, que pera! Que pera! Não são os fãs! O rapaz do trem! A moleque atacou o cara! A moleque atacou o cara! Segue esse carro no chão! Como é pisar no freio? Pisar no freio? É de você, pai!